Oi gente, naftana, escute bem-vindos a mais um vídeo Eu acabei de instalar o Sunny Bones, foi ontem que eu instalei esse jogo de Sunny Bones Tô muito tentando ganhar o tudo Aqueles coelhinhos ensolaram a luz que nascem do sal Eu tô tentando ganhar esse daqui Olha, olha que bobo foi Olha, eu tô tentando ganhar o tudo E pra isso eu tenho que ainda jogar com o Robert E eu tenho que ter mais moedas Eu também gosto da Shine, eu também gosto do Big Boo Também gosto da Heroes Só que eu gosto muito mais do Turbo Do que o Sunny Bones Ele é o meu favorito Ele faz pegadinhas Só que antes de começar Vocês tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho, tá bom? Se você não ainda está inscrito Só que começando Antes Vai, Hopper Você consegue Eu não vou pegar aquela moeda de cima Porque você é muito longo esse vídeo Do mesmo jeito Ah, que bobo fui Quase que o Hopper cai Ele não pode cair ali Ele não pode, galerinha Agora pula, Hopper Com toda a sua força Por favor Por favor Por favor Eu nem vou agora mais querer pegar as moedas. Eu não quero. Ah, já foi. Deixa eu pegar as moedas. Um, dois, três e tchau. Não. Não. Eu não consegui. Eu quero ser o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E até mais um vídeo sendo bônus, tá? Então tchau, até o próximo vídeo e fui. Tchau.